Bom dia, gente! Olha onde nós estamos indo, pra feira, né? Hoje é dia de descasque mais e desembrulhe menos. E hoje eu vou ter participação da Márcia e do Marquinho. O Marquinho já incorporou o meu jeito de ser, já tá comendo saudável, já tá malhando, já tá fazendo tudo certo. A Márcia precisa entrar ainda no ritmo. Ela tá em Belo Horizonte e demora um pouquinho pra chegar lá, entendeu? Mas vocês vão ver que hoje eu vou ensinar um suco de batata doce. Não adianta falar, ai, batata doce, credo. Não sei, minhas dúvidas. É delícia. Batata doce, cenoura, maçã e tangerina. Então, depois eu vou mostrar pra vocês. Beijo! Ah, que chique, gente! Que lindo, obrigada! Aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre a batata doce, que é tão importante. Eu que faço esporte, pra você que faz esporte, vocês vão ver. Vou ensinar a fazer um suco batata doce, você vai falar assim, ai, credo, né? Mas não é. Batata doce, cenoura, maçã e tangerina. Vocês vão ver que delícia que fica. Você toma esse suco, vai malhar, vai fazer ginástica, é super nutritivo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram que eu paguei 5 reais isso, mais 3 reais as tangerinas. Falta maçã, mas maçã eu tenho em casa. E você vê que você não precisa ter dinheiro pra você comer bem, comer saudável. O problema é esse. As pessoas acham que comer bem é ir pro supermercado, pagar caro, desembrulhar. Se você descascar mais, você não precisa nem ir pro supermercado. Se você vier pra feira, tem tudo na feira. Tem proteína, tem ovo, tem peixe, tem carne, tem legumes, tem tubérculos. Tem tudo que você precisa pra sua dieta, pra você ser saudável. Então pensem nisso, porque você pode... E é muito mais agradável você andar ao ar livre numa feira do que você ir pro supermercado. Vocês não acham? Esse é o que? É a temoia. É aquela lágrima. A temoia. Agora, a melhor fruta do mundo é esse aqui, ó. É muito parecido com a... É a única fruta que eu cantava na escola de samba. Se chama sapoti. Titi é esse que vem da sapocaí. Tá com a danata cheirando sapoti. Titi é esse. É uma delícia. Eu não quero experimentar. Sapoti é o famoso viagra natural. Eu quero mais, então. Isso. Não dê pro maridão. Eu tô fã da atebóia, moçinho. Então, atebóia. Diferente em falada. Aham. Entendi. Isso é o melão semente espanhol. Embora plantar no Brasil. Manga na minha casa, eu tinha dois pés. Eu tinha de manga carlotinha, manga roda. Eu quero manga. Manga, eu sou tarada. Vai, Fê. Quanto é que tá a manga, moça? Manga vihota. Hum. Isso aqui é manga roda. Não, não é não, não. Só que como é o nome dessa manga? É manga palma. Ah, palma. Não é manga roda, não? Não, na verdade, o Brasil, que você é um país continental, cada um dá um nome. A fruta de ponte mesmo. Três nomes. A tapinha e fruta de ponte. Sim. Então, essa manga plantada no Nordeste, manga rosa, no Rio de Janeiro, ela é um nome mais... Mais chique. Não, mas tá aproximado, palme, né? Ah, palme. É igual a genipapo, porque a genipapo lá é planta do diabo. A temoia, ela não é uma fruta natural? Natural. Na verdade, se você for estudar sobre a fruta, você vai ver que a temoia, ela vem da tirimoya do Chile. Ou seja, ela já existia muito antes. Então, é uma fruta super distintiva. Não, as duas são distintas. Embora seja de família. Todas são anonácea. Entendi. Nada aí. Porque, na verdade, começamos a plantar aquela recentemente no Brasil, mas ela existia há muitos anos no Chile. Foi? Eu entendi. Porque parece muito da família, né? É. Da família. Encontramos a proximidade. Por acaso. Então, pega uma pra mim. Eu quero uma só, porque como eu vou viajar... Você quer madura ou uma gelas? Madura. Madura. Então, pega um deles. Você tira a casca, tira a semente, faz o purizinho. Coloca uma gotinha de limão. Vira um almoço de limão. É? Quer ver esse conceito? Só coloca pra mim. Caramba. Gente, olha que delícia. Eu tava em jejum. Já saí do meu jejum, mas olha só. Só coisa saudável. Eles vão andando pra você experimentar. Vou te convidar vocês um dia pra vir na feira comigo. Vocês vão ver que delícia que é. Não dá vontade de ir embora, né? Que a gente vai andando. Voltando o mesmo item. Aqui temos a temóia. Voltei no início do programa. Não como. Um minutinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Um minutinho. Vamos fazer um experimento, gente. Aqui você tem qualquer limão. Eu tô usando limão siciliano porque... Porque você é chique, né? Você sabe que é bom. Não, não. Eu adoro o siciliano. Olha aqui. Observe que agora vai virar uma mousse de limão. Que o limão vai cozinhar a fruta? Não, ele vai aderir rapidamente à temóia. Olha como ficou maravilhoso o sabor. Divino. Ué, vem provar aqui também. Tá fugindo? Do melhor? Agora, olha que fantástico. Sem lactose. Sem lactose. Arrasou, amor. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. A fruta que é boa. Eu sou o mero apresentador. O seu nome? Henrique. Henrique, muito obrigada, viu? Arrasou. Essa é a vantagem da feira, né? Você poder degustar, aprovar tudo ao ar livre. Maravilhoso. Não só degustar, mas ter essa aproximação cultural. Sim. Porque... E não só isso. A feira, ela tá ali interagindo, forçando aquele bairro a ter preço reduzido. Porque se você analisar, no dia que não tem feira, o preço dispara. O cliente... Ah, porque quando tem feira, os preços baixam. Que ouça o mercado, os sacos, eu sou obrigado a acompanhar a gente, tem o de preço. Então, o equilíbrio do bairro é a feira. Será que eu compraria essa fruta? Não, eu compraria. Então, é essa que eu vou trazer. Eu me atendo, atendo o cliente como eu gostaria de ser atendido. Parabéns, arrasou. Pessoal, agora a gente vai acabar o dia de hoje. Olha nessa barraca que todo mundo gosta, né? Caldo de cana e pastel. Eu acho assim, a gente tem que controlar o máximo a alimentação. Mas também não é que você vai deixar de comer um bolo, vai deixar de comer um pão, vai deixar de comer um doce. Então, acho que é só ter equilíbrio que a vida dá certo. Bom dia, bom dia, bom dia, bora pagar a tarde. Pessoal, vou fazer meu bom dia aqui na feira. Olha, nessa barraca que eu mais gosto, que é de flores, né? Que toda casa tem que ter flores. Bom dia, gente! Olha onde eu estou gravando hoje para o Descasque Mais e Desembrulhe Menos. Eu já falo que tem que ir mais para a feira do que para o supermercado. Essa barraca linda do Alexandre. Olha que lindas as flores. Um fim de semana florido para vocês. Beijo! Alê, qual que é o seu Insta que eu vou te marcar, querido? Alexandre Loureiro Ponto... Eu sei o resto. Já achei, simônio! Muito bom! Pessoal, depois desse passeio maravilhoso, né? Que é uma delícia conhecer as coisas, experimentar coisas novas. Nós vamos para casa e fazer o famoso suco de batata doce. Não achem que vai ser ruim, porque é uma delícia, vocês vão ver. Pessoal, eu vou ensinar a fazer o famoso suco de batata doce, cenoura, maçã e tangerina, que deixa um gostinho delicioso. É carboidrato para você tomar, para depois você ir malhar, é sensacional. E vai falar, ai, mas credo, batata doce! Não tem gosto. Você cozinha batata doce, vocês vão ver. Façam na casa de vocês, que vocês vão ver que não tem gosto nada de batata doce. Primeiro, vamos espremer a tangerina de uma vez. Aí a gente vai... Vamos botar até com casca. Maçã, a gente tem que comer uma maçã por dia. Não me pergunta por quê, depois vocês vão saber. Mas uma maçã por dia ajuda em tudo, no seu intestino, no seu organismo, na sua cabeça, em tudo. Vai por mim, pode comer. A cenoura a gente pode botar... Vamos fazer meia cenoura. Beta caroteno, você vai tomar só, vai ficar com um bronzeado lindo. E batata doce, você pode jogar... É, tem que cozinhar batata doce. Nossa, adoro batata doce. Tudo, purê de batata doce. Que carboidrato bom. Podem comer batata doce à vontade. Quem faz esporte, então, aí, pin, batata doce. Eu não gosto de inhame, mas eu vou começar, vou experimentar o inhame direito, para ver se eu consigo comer inhame. Aí, bota um pouco de água. Precisa ser esse coisa grandão. Pode botar metade de água. E bota a tangerina. Olha que delícia, gente. Ufa! Eu acho, assim, eu... Deixa eu ver. Hum, bom. Pode comer sem coar também. É que fica mais ralinho se você coar, né? Uh, olha que delícia, gente. Tomar de manhã, hora que sair. Comer uma maçã em jejum também é muito bom. Lembrem de tirar o leite da vida de vocês, que o leite não leva a nada. Leite, quem precisa é o recém-nascido, leite materno. Vamos experimentar. Delícia, ó. Quem vai malhar, então, hein? Saúde! Delícia! Experimentem, gente, com uma delícia. Até a próxima. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.